Os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Finícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu, é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse, por causa do que acaba de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Sentados, queridos irmãos e irmãs, meditemos a palavra do Senhor. Senhor, verdade, verdade escondida sobre um texto revelador para nós. Primeiro no livro do Gênesis, que Deus criou tudo e colocou nas mãos do homem para que ele nomeasse todas as criaturas. Deus, mas Adão não encontrou, diria assim, uma pessoa ou algo semelhante a ele. E Deus falou, não é bom que o homem vivesse ou estivesse sozinho. Ele precisaria ter uma companheira. E assim Deus fez. Surgir de Adão uma mulher. É claro, queridos, que essa compreensão, para muitos, pegando ao pé da letra, tem um significado, mas espiritualmente ele tem um outro significado, muito maior, melhor e belo. Não é bom que o homem fique sozinho. significa, significa, diria assim, a própria constituição do homem. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. é isso que Deus criou, queridos. Não é bom que o homem fique sozinho, mas tenha uma companheira em si mesmo, para produzir, ou, diria assim, ser fecundos em filhos. Esta compreensão é tão salutar para nós, queridos, que possamos talvez olhar para nós mesmos e fazer com que esta verdade cada vez mais frutifique em nós, frutifique cada vez mais em obras que agradem ao Senhor. Tem também uma passagem, uma verdade que diz assim, o que Deus uniu, o homem não separe. Claro, falando no sentido matrimonial de homem e mulher, como nós conhecemos, é válido, é correto e justo. Agora tem o outro significado, queridos. O que Deus uniu, o homem não separe. Vivemos agora em uma nova realidade, uma nova vida que é a igreja de Cristo. A igreja é essa, é essa força, é esse poder que o homem foi inserido em Jesus Cristo, nosso Senhor, o corpo místico de Deus. Pelo batismo, nós fomos inseridos, atraídos pela graça de Deus a vivermos esta verdade. É por isso que no evangelho de hoje, Jesus sai, sai da terra dos seus próprios, diz assim, do seu próprio povo e vai para uma terra pagã. Porque aquele povo que ele escolheu, que era próprio, escolhido por ele, não aceitava, não queria viver sobre a nova ordem. É Jesus Cristo, nosso Senhor. e ele vai para uma outra realidade, onde ele pode encontrar pessoas propensas a receber esta verdade, a viver esta realidade que é Cristo, Jesus, nosso Senhor. e em terra pagãs, ele encontra uma mulher aberta, uma mulher que está com todo o seu espírito, mesmo sendo pagã, está propensa a ouvir a palavra de Deus e vivê-la. Quantas e quantas vezes nós deixamos de olhar Jesus e de nos lançar nos seus braços, quantas e quantas vezes nós deixamos de procurar a igreja, porque nós amamos muitas vezes essas terras pagãs, que são essas, essa vida fora da igreja, queridos. e ela, essa mulher pagã, pede a Jesus, mas Jesus fala insistentemente, não, primeiramente para os filhos, para aqueles que são propensos a amar, são propensos a ser misericordiosos, são propensos a dar a própria vida, primeiro para esses, não que Jesus esteja renegando eles, não, porque Jesus veio também para os pagãos, e Jesus diz para ela, primeiros filhos, primeiros dentro da casa, mas Senhor, os cachorrinhos também comem, o que cai as migalhas, olhe queridos, essas palavras, as migalhas dessa mulher, os pagãos procuram a Deus para buscar pelo menos as migalhas, e nós queridos que vivemos essa realidade, nessa unidade da igreja, na unidade do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, nós que temos tudo, na eu, carestia, queridos, enquanto, aqueles que vivem fora, suplicam, diria assim, se humilham para pegar pelo menos as migalhas, enquanto nós, queridos, pelo batismo, temos toda a força, o poder de Deus na Eucaristia, são essas verdades, queridos, que devemos procurar reacender no nosso coração, vós fazeis parte do corpo místico de Deus, vós fazeis parte dessa igreja, meus queridos, que o alimento mais poderoso, o alimento mais puro e santo, é o próprio Jesus, é o próprio Senhor da vida, e podemos dizer agora, para nós mesmos, queridos, aqueles que tem fé na Eucaristia, que tem fé na palavra, que tem fé na igreja, agora sim, é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, e que Deus nos uniu, o homem não separe, queridos, não separe, não viva longe, esteja sempre se alimentando, esteja sempre inserido, esteja sempre vivendo a verdade que é a nossa igreja, quantas e quantas pessoas, queridos, não conseguem mais se alimentar da totalidade de Deus, foi para esse povo que Deus veio, queridos, muitos não aceitam, muitos não querem viver a palavra eucaristia, ficam obstinados em sua vida, longe, e sofrem, queridos, para você, queridos, que estão participando pela rede de comunicação Nazaré, mesmo longe, aquela mulher foi atendida, a sua filha estava longe, e ela foi atendida porque ela acreditou, se nós tivéssemos uma fé, meus queridos, mesmo longe, Deus atende na sua bondade, que nesta manhã sejamos cada vez mais uma unidade com o Senhor, procuremos nos banquetear na palavra e na eucaristia, vivamos o nosso matrimônio santo, perpétuo, eterno, com Deus, eu te darei uma companheira e ela se tornará, ouçam dos meus ossos, carne de minha carne, a igreja, queridos, a igreja, vivam esse matrimônio eterno com Deus, sintam o que Adão é responsável, Adão aqui significa o próprio Jesus, a mulher significa nossa alma, essa união eterna com Deus, e o alimento para esta união é o próprio Deus na eucaristia, quem tem ouvidos, que ouça, é ouça,